Tudo começou com fogo. Naquela época, a América estava saindo da tranquilidade rural para abraçar o vigoroso movimento da cidade e das possibilidades de um novo século. Era o tempo em que fervia uma paixão nacional pela invenção, por fazer melhor as coisas, criando assim um mundo melhor. Um dos primeiros defensores desta nova chama industrial foi, ironicamente, um menino de fazenda de Ohio. Até mesmo seu nome, Firestone, pedra de fogo, evocava o espírito ardente na nova era. Ele era aficionado pelo progresso e a revolução que lhe ajudou a pôr em movimento mudou o futuro. Em 1916, três homens famosos se reuniram para aquele que seria o primeiro de muitos acampamentos anuais. Três amigos que mudaram a América e que condensavam o espírito de uma nação despertando para o seu potencial. Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. A cada ano, pelos diversos acampamentos que faziam, eles compartilhavam da companhia um do outro e também do seu outro amigo em comum, o famoso poeta e ambientalista John Borlach. Algumas vezes, eles estavam acompanhados de presidentes e compartilhavam de ideias. Para Edison, Ford e Firestone, era suficiente acender a chama da imaginação e encandecer deste brilho que um dia iluminaria o mundo. Estes três, editorializou o jornal Chicago American, foram largamente responsáveis por arrancar o mundo de seu passo de cavalos e carroças e impulsioná-lo para uma era de velocidade. Minha grandfather tinha um número de relacionamentos. De course, o mais famoso era Henry Ford. E eles simplesmente se tornaram, pessoalmente, porque eles dois compartilharam a visão. Henry Ford queria que pessoas no caminho, e o meu pai. E eles dois queriam fazer produtos. Eles queriam fazer uma vida melhor para pessoas, porque eles dois comecem de circunstâncias onde eles tinham uma diferença de ter uma vida melhor. Eles poderiam sentir isso. E transporte era algo que eles tinham vivos. Quando o novo século chegou, Firestone, assim como Ford, estava convencido de que os automóveis eram o futuro. Em 1900, ele mudou-se para Akron, que estava se transformando na capital da borracha, e começou a produzir seus próprios pneus numa pequena, velha e dilapidada fundição. Em 1906, as vendas dos pneus Firestone ultrapassaram um milhão de dólares. Henry Ford e Harvey Firestone eram homens parecidos. Rapidamente, veículos motorizados estavam em todo lugar. Entre 1910 e 1920, apenas uma década, a demanda por pneus aumentou de 2,5 milhões para mais de 37 milhões. Firestone acompanhou este crescimento, não apenas com maior produção, mas com inovações que permitiram à América cumprir a promessa do automóvel e transformar-se numa nação em movimento. Apenas um ano depois que iniciou a industrialização, Firestone desenvolveu o pneu com lateral reta inflado com ar, uma enorme melhoria face aos pneus então em uso, que utilizavam pinos para fixação na roda. Com o passar dos anos, Firestone foi o precursor do aro desmontável, que pela primeira vez permitiu que os próprios motoristas pudessem trocar os pneus. Os primeiros pneus com banda de rodagem angulares não derrapantes, que tornaram obsoletos os pneus de faciliza, que dificultavam o controle do automóvel. O processo de engomação com borracha, que envolve os cordonais de algodão dos pneus com borracha líquida para isolá-los e protegê-los contra aquecimento e separação entre as lonas. E o primeiro jogo de pneus com câmara de baixa pressão, que finalmente permitiu aos veículos uma maior velocidade com mais segurança e conforto. Com o passar dos anos, Firestone também diversificou amplamente seus produtos, produzindo mais de 56 componentes de borracha para automóveis, bem como uma série de outros acessórios automotivos. Mais do que a maioria das pessoas podiam imaginar, os produtos Firestone tornaram-se peças indispensáveis em seu dia a dia. Ainda por sua contínua inovação, a Firestone Tire & Rubber Company seguiu dogmaticamente em uma só direção a sua absoluta insistência na qualidade. Além da reputação pela excelência, Firestone também ganhou uma recompensa pela qualidade. Milhões de consumidores de ICE. Muitas gerações se cresceram com o nome Firestone Tire, é em negócios, é em negócios, é um nome que as pessoas reconhecem. Eles não precisam parar e pensar, quem é essa empresa? O que é essa empresa toda? É um nome que as pessoas, as pessoas, os pais e os pais, se cresceram com o nome Firestone Tire. As pessoas acreditam e as pessoas confiam. Em 1911, o gerente da loja Firestone de Indianápolis veio a Harvey Firestone com uma proposta intrigante, que a companhia patrocinasse um piloto na nova corrida de 500 milhas. Firestone, que era um hábito piloto nos seus tempos de Detroit, rapidamente pensou nas possibilidades. Eu acho que meu grande-grandfather pode ser muito credido com a usar a marketing medium. Ele foi o primeiro que reconheceu os potenciales marketing benefícios, como as o testem benefícios, e foi um dos primeiros que viram e realmente signam os drivers. E nós foram os primeiros que ganham Indy em 1911 e foram os primeiros mais rases do que ninguém mais desde então. E realmente o primeiro que a gente tem o que acontece no tráque e promovido como uma forma de mostrar para as pessoas que, sabe, nós construímos grandes pneus, eles vão ter que durar, eles vão ter que durar quando precisar. E aqui é o motivo. Na primeira 500 milhas de Indianápolis, em 1911, Ray Harald pilotou seu Marmon Wasp para a vitória. Exceto por duas trocas de seu pneu traseiro direito, ele fez toda a corrida com um jogo de pneus Firestone. Pneus Firestone estavam novamente no carro vencedor da Índia em 1913 e na maioria das corridas daquela temporada. No final do ano, os lucros da companhia tinham aumentado em mais de 25%, de aproximadamente 1,2 milhões para 1,6 milhões e as ações Firestone foram rendidas por 360 dólares cada. Foi um fenômeno que foi condensado em um simples eslogan. Vença no domingo, venda na segunda. Durante anos, os pilotos patrocinados pela Firestone venceram muitos domingos. Entre 1920 e 1966, todos os vencedores da Índia 500 tiveram uma coisa em comum. Pneus Firestone. Na lembrança das pessoas, Firestone transformou-se em sinônimo do melhor. Em 3 de dezembro de 1928, os americanos ouviram a estreia de um programa de músicas clássicas e líricas. Durante seus 36 meses de duração, no rádio e mais tarde na TV, a voz da Firestone tornou-se parte do dia-a-dia dos americanos. Uma tradição nas noites de segunda-feira nos lares americanos. Em 1925, Firestone ajudou a criar um conceito que hoje é consagrado pelos americanos, o One-Stop Shopping. Firestone desenvolveu a ideia dos One-Stop Service Centers nos anos-20s para vender não só pneus, mas serviços de carro, baterias de carro e itens que vão para manter os carros bem servidos e capazes de estar nas ruas. Isso cresceu até o que nós chamamos de Home and Auto Supply, onde nós vendemos tudo. Refrigeradores, lawnmowers, televisões. As lojas Firestone proporcionavam aos consumidores um local onde podiam encontrar de tudo e a Firestone uma vantagem competitiva. Em 1938, a depressão forçou milhares de revendedores de pneus a deixar seus negócios. Enquanto a rede de revendedores Firestone cresceu para 575 lojas, oferecendo 2.200 diferentes itens e, mais importante ainda, aumentou a reputação da companhia, refletindo a filosofia de Harvey Firestone. Qualidade em primeiro lugar e foco no serviço. Talvez tanto quanto por seus pneus, Harvey Firestone ajudou a transformar a América e o mundo através de outra causa que lhe abraçou, modernas rodovias. Antes da Primeira Guerra Mundial, as estradas de toda a nação eram uma confusão de estradas desarticuladas, designadas para veículos puxados por cavalos. Em 1913, Firestone deu seu suporte ao movimento por boas estradas e ajudou a emitir uma solicitação para o envolvimento federal no transporte por rodovias. Após a Grande Guerra, Firestone lançou outra grande campanha, Transporte por Caminhão. Ralis e paradas atraíram milhares de pessoas e os caminhões traziam o eslogan, todos encorajando fabricantes, transportadores e fazendeiros a confiar no caminhão como uma alternativa mais conveniente e direta do que as estradas de ferro. A cruzada de Firestone deu certo. O tráfego de caminhões cresceu rapidamente, impulsionando a economia dos Estados Unidos e originando uma indústria que se tornaria global. Parcialmente em resposta ao movimento Transporte por Caminhão, o Exército dos Estados Unidos, em 1919, encarregou-se de uma das mais árduas viagens desde a expedição de Lewis e Clark. Uma viagem de costa a costa para determinar se o Exército, recentemente mecanizado, poderia deslocar-se por rodovias. Quando o comboio se aproximou de Ohio, Harvey Firestone convidou os aproximadamente 300 homens a jantar em sua fazenda em Colombiana. Entre eles, estava um jovem tenente-coronel, chamado Eisenhower, que nunca esqueceu sua visita. Isso me fez pensar, escreveu ele mais tarde, sobre o valor de boas rodovias. Com a mesma energia que ele colocava em seu próprio negócio, Firestone fomentou a causa por melhores estradas. A campanha foi um sucesso. Em 1925, o governo federal investiu um bilhão de dólares por ano na construção de estradas. As estradas e os automóveis fizeram da América a nação com a maior facilidade de locomoção da parte da Terra. As estradas eram a liberdade, agentes de uma mudança que propiciou a milhões de pessoas uma vida melhor. Elas mantiveram a nação unida. O século que iniciou com o nascimento da Firestone Tire & Rubber Company testemunhou um mundo transformado. Redes de transporte ligavam países. Redes de informação ligaram o mundo. Os negócios se desenvolveram para além das antigas fronteiras. A nova fronteira era global. E mais uma vez, Firestone dirigiu-se corajosamente para esta fronteira. A companhia havia, a tempo, obtido forte presença internacional, incluindo operações na Europa, América Latina, África e ainda uma plantação de borracha na Libéria. Agora, numa resposta às movimentações do mercado, Firestone decidiu explorar novas opções, procurando por um parceiro internacional para ajudá-lo a competir mais efetivamente numa escala global. Após extensas negociações, a Firestone Tire & Rubber Company, em 1990, concluiu uma fusão com a Bridgestone Corporation, que criou uma nova energia e notáveis sinergias numa escala global. À primeira vista, pode parecer que as duas companhias teriam origens divergentes. Porém, desde que a verdade seja um padrão a ser seguido, em alguns pontos, elas são notadamente similares. Bridgestone teve seu começo como uma empresa familiar, que se transformou no primeiro fabricante de pneus do Japão. Quando a Bridgestone surgiu em existência nos anos 30, conforme a história, havia uma admiração para o nome da Firestone, e a Bridgestone é uma tradução literal de nome de Ishibashi, que é a família fundadora de Bridgestone. Literalmente, é a Bridgestone. E eu entendo que eles o tornaram porque o sombra um pouco mais como a Firestone. Desde o início, Ishibashi motivou em seus funcionários uma busca incessante por produzir produtos com qualidade superior, o que daria a Bridgestone um prestigioso prêmio Deming pela qualidade. Era um eco da antiga filosofia de Harvey Pyrdhson. A fusão criou uma companhia nova e verdadeiramente global, muito, muito maior do que a soma das duas partes. Trouxe a capacidade de manufatura e as operações de produção da Firestone para Bridgestone. Propiciou melhores vendas de pneus para as montadoras japonesas com fábricas nos Estados Unidos. Trouxe os notórios avanços tecnológicos da Bridgestone para a nova empresa como a Unity, tecnologia que melhora a tração dos pneus em pista molhada. A fusão também trouxe os renomados pneus Bridgestone para a cadeia nacional de lojas automotivas e criou uma poderosa rede de 12 mil pontos de vendas, incluindo revendedores independentes, clubes de atacado e concessionárias, todas confiando na comum reputação pela excelência. Em 1995, o nome Firestone retornou às corridas após uma ausência de mais de duas décadas. Apenas um ano depois, a companhia recuperou um território familiar, o círculo dos vencedores da Índia. Uma década após as duas companhias terem se unido, as vendas e os lucros líquidos da Bridgestone Firestone alcançaram os maiores níveis de todos os tempos. Chegando ao fim do século, no qual teve um papel importante, o nome Firestone, além de transformar-se radicalmente, deu uma volta completa. Com o novo século que se inicia, a Bridgestone Firestone entra exatamente da maneira que começou, como fogo. Para inovar continuamente, oferecer o melhor, vencer a corrida, proporcionar às pessoas uma vida mais segura e fácil. Harvey Firestone ficaria satisfeito. e aí o